Passou um ai Passou não Apertei pra gravar aqui e aí travou o jogo Lá vem um gajinho do inferno Lanterna Entraram, mataram Opa Lanterna e ninguém Lanterna e ninguém Ai Ei, tome bomba Entrou bomba, entrou Morreu Nossa Alguém morreu por não 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 Fazer como ele fica bem passado É, eu fui correndo o molotov e ele foi olhar o molotov Que ele tem que me matou Achei que quem tivesse morrido Bem passado sim Eu me senti mal Ai, como ouviu? Adoro a casa de mal passado Vou pegar minha linguiça aqui Enfilar Não diz Espera Temavis Enfilar Aí? Tá, vambora. Contato! Caiu! Osama! 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 Ei, aperta Out! Aperta Out! Out! Mano, acho que não é... Out! Vem, vem, vem! Vem chegando na voz? Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Esquerda ali, vai! Tô olhando tentando pra esquerda, mano! Quase que eu entrei pela janela ali... Que isso? Ele não viu a gente, né? A gente viu ele, que legal! Eu vi, eu tirei nele! Eu também, porque tu viu ele? Vai, vai, vai! Recarregando! Agora tu semei, semei, vai, vai! Ah, tu semei, ok! Vem, vem! Vem! Vem, vem! Eu tenho um, vem! Qual é o seu status? Eu estou! Essa porta aí abre? Acho que abre. Eu estou no segundo andar, hein? Meu botão tá desassociado. Agora é o... A boneca tá lembrando meus spotings, safado! Cadê? Quem tá vivo ainda? Todo mundo tá vivo? Só não tá vivo quem morreu. Tão pela esquerda aí, eu acho. Vou jogar uma granada ali no meio. Foda-se! Eu joguei granada errada, parabéns! Não, porra! Não joga aqui no meio não, que a gente tá no meio, porra! É porque eu fiz merda, né? Acho que eu queria jogar aqui no meio. Mano, é muito bom esse disparo... Parece que o recuo fica até melhor, né, véi? Ha! Brô. E ai! Achava pra isso! Bora mostrar! Érd. Tem muita gente para falar nesta. Ah, tô na é Row Source. Eita, porra! Tá guardando, tá guardando, tá guardando, tá guardando. Ô, Marco, eu vou diminuir o fovem. Cara, eu me matoio, né? чики, olha pra finalizar. kinda guy vendo. Eu viu, Marco, diminui o fovem pra ser sangue. O Ian to resimitando Mano eu tenho outro Morri Não tava nem vendo Legal Tem que tirar a LVG pra olhar pra dentro Se não dá não O Ian fica massa mesmo O Ian quando te encher de tiras Sinto eu não morrer Aí a gente dominar um ponto vai na caixa E recarrega teus itens que volta com elite bom Puxa a granada e mata todo mundo Eu fiz isso Puxa a granada sai correndo no meio da galera Se não tu fica com o plate fudido E qualquer tirinho vai te matar Entendo não O áudio fica bugado assim Não consigo entender Deve ser a internet da china pra mim tá A internet da china Cara não é a internet não que é minha O review tá bom aqui Tô com 30 de ping O Ian tem que sair daqui no Rio de Janeiro O Ian tem que sair daqui no Rio de Janeiro Certei Tentei Tentei Ó esse morteiro é explosivo hein cara Como cê sabe Que foi no... é explosivo o cara Caralho meu e que cê tá cumprindo na janela aí ó Por que como cê? Caralho o cara meu só te deu uma dose nos peitos O cara fala assim A explosiva o morto Mata bata 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 Errei Eu não vou ficar aqui também Quero ia no dom Querido gomes tá tudo surgindo lá fora Boa noite! Boa noite! Boa noite! Eu acho que não é isso que eu vou fazer aqui. Meu Deus, gente! Ah, eu sou cego! Ele nem me enxergue! Eu não estou cego não, velho! Ei, inimigo em pensamento! Ah, eu não sei, eu não estou de frente para não. Pode ser... É assim, né? Nossa, é verdade. Segura a porta aí, cobre a porta aí. Vai! Oxe! Filho, tá... Eu ia dar um tiro de novo. Tá afim, velho! Passou um para a esquerda, hein? Tem mais, tem mais, tem mais! Aff! Mas nem de fechar a porta! Fecha a porta aí! Nossa, tem munição! Tec, tec, tec! Salve aí, tá afim! O jogo tá travado pra caramba, velho! Pô! Vai, vai, vai! Ai! Posta, meu irmão! Já mataram o amiguinho, velho? Eu chutei a porta na cara do Ian! Fui mal, Ian! Fica bloqueando a passagem, pô! Tomou logo uma pautada na cara! O Ian... O Ian é o Kenny do South Park, mano! Eu chutei a porta! Oh, meu Deus! Mataram o Kenny! Eu chutei a porta no ar, meu irmão! Falei, ah, tem um bote aí! Chutei a porta! Vai com o Tati! Aí bateu na tua cabeça! Pode ver, mas ele tá travando muito! Ah, cara! Ah, cara! Ah, cara! Aguenta aí, fila da f... Puta, esse Nosh aí, velho! Que isso é, cara? É o Nosh aí que jogou esse diário, fila da f... Quem é que tá lá embaixo sozinho? Eu... Deixa eu! Caramba, tô f... no fogo? O... Dinéries, Dinéries! Nascido do Afeganistão! Cigar, maldito! Nascido no verão do Rio de Janeiro! Nascido no verão do Rio de Janeiro! Ah, acho que c... O... Lanterna, de luz e... Fumaça do f... Cargando mais nada! Ah, f... Eles estão no ponto Segue a cara Tem dois carregadores e vocês? Cai e avisa viu Arthur Vai Tá um puto Um carregador em Caiu Caiu Carregando Acertei o cara com o molotov na mão Reload Subindo outro ai Ah é uma caroba maldita Tem um subindo Vocês morreram? Nossa, estourou minha cabeça na escada Eu vi vamos Não, não É aqui em cima, fica olhando a escada ai Que eles vão subir, começa a xingar eles Como é que é? Como é que xingar? Não lembro Uh, matei Parabéns Essa foi boa hein, essa foi boa hein Eu só vi alguém tentando atravessar a rua RPG Mano, se pega Se pega na vista Se pega na vista Um RPG passou do meu lado Um RPG passou do meu lado Tchau 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 Tchau